Boa tarde queridos amigos! Lembro-me de quando eu era apenas uma criança, cheia de sonhos e desejos. Naquela época, eu não hesitava em compartilhar com meus pais tudo o que ansiava, minhas comidas favoritas, os presentes que almejava no meu aniversário, no dia das crianças e no Natal. Quanto mais desejava algo, mais o expressava aos meus pais. No entanto, eu tinha consciência de que meus sonhos tinham limites, pois sabia que só poderia sonhar com o que fosse possível para eles realizarem. Hoje, refletindo sobre minha jornada na fé, percebo que, por vezes, deixamos de ser tão claros em nossas preces. Devemos aprender a expressar de forma sincera ao nosso Pai Celestial, nossos desejos, nossos anseios mais profundos, o que desejamos nos tornar e alcançar. É crucial orar a Deus de maneira transparente, revelando o que desejamos abandonar em nossas vidas, o que desejamos que Ele retire de nós. A cada vez que nos desapegamos do mundo, nos preenchemos ainda mais com o Espírito Santo, Desejo a todos nós uma quinta-feira abençoada por Deus, repleta de bênçãos e alegria em família.